Salve família! Então vamos iniciar a série de vídeos sobre CNV. Então voltando, vamos falar então um pouquinho sobre o que é a CNV. Vou começar aqui por uma explicação mais intuitiva e menos técnica, para que a gente comece se conectando. O Marshall, que é o criador da CNV, Marshall Rosenberg, ele dizia que quando nós nos comunicamos, geralmente a gente está jogando um dos dois jogos possíveis. O primeiro jogo é de quem está certo, quem está certo e quem está errado. E o segundo jogo é de como eu posso tornar a vida mais maravilhosa. O primeiro jogo é o que a gente também chama de comunicação alienante. Na nossa sociedade, é normal, e a gente vai falar também sobre isso lá na frente, esse vídeo aqui é mais introdutório. É normal a gente achar que o mal precisa ser destruído. E por conta do mal precisar ser destruído, a gente nunca quer ser o mal. A gente quer sempre ser o bem, a gente quer sempre estar certo. Então, você pode notar nas suas conversas, ou nas conversas dos outros, se você for uma pessoa abençoada, nesse sentido, que geralmente a gente não está conversando, a gente não está se conectando, a gente não está conhecendo o outro. O que a gente está fazendo é mostrar que a gente sabe mais, é mostrar que a gente está certo, é mostrar que o nosso ponto de vista é melhor, e fica sempre um cabo de guerra, né? De tipo, ah, é tal coisa, é tal coisa. Aí a outra pessoa, não, não é assim, é assado e tal. E fica sempre uma discussão, né? As nossas conversas, elas são basicamente discussões. E é mais negativo, é mais doloso quando surge algum conflito. Porque isso, esse tipo de conversa de quem está certo, já é no dia normal. Então, a gente sai na rua, a pessoa fala, ah, o tempo está bom hoje, né? Aí o outro fala, ah, mas amanhã vai chover, mas ontem estava chovendo. E sempre fica uma guerra de quem, por mais que a coisa seja boba, seja simples, a gente sempre quer mostrar algo, sempre quer estar certo, né? Sempre quer ter o melhor argumento na conversa, sempre quer conduzir a conversa, sempre tem ali um cabo de guerra. E essa é a conversação normal, que a gente chama aqui de linguagem alienante. Mas temos também uma outra possibilidade, que é o jogo do como posso tornar a vida mais maravilhosa. Em vez da gente tentar sempre estar ali nesse cabo de guerra e puxar a corda cada vez mais para o nosso lado, para conseguir coisas melhores para a gente, para conseguir estar certo, para conseguir mostrar que está certo, para conseguir mostrar que você é bom. A gente está buscando sempre nas nossas conversações, como a gente consegue transformar a vida em algo mais maravilhoso, mais legal de viver, mais feliz. E como a gente consegue se conectar mais com o outro, demonstrar mais amor. Isso a gente não precisa ser CNV, mas está dentro da CNV. A CNV tem essa característica. E aí, a gente precisa falar um pouquinho sobre o objetivo real da CNV. Primeiro, vamos falar o que é CNV. Há várias formas de explicar o que é CNV, mas eu gosto da que eu mais uso, óbvio. Porque eu gosto mais dela, eu uso mais dela. Eu vejo a CNV como uma proposta de linguagem, que não é só linguagem. A linguagem também vai estar dentro disso. Mas é uma proposta de linguagem que permite maior conexão e autenticidade. Proposta de linguagem que permite maior conexão e autenticidade. O objetivo é conexão e autenticidade. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a CNV, ela promove uma maior conexão, não só entre os interlocutores, as pessoas que estão ali conversando, mas também internamente com cada uma dessas pessoas. Então, para que eu fale CNV, digamos assim, para que eu esteja aplicando a CNV, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a me conectar comigo mesmo. E saber o que acontece de verdade dentro de mim. Algumas pessoas chamam disso de perceber o que está vivo dentro de si. Então, o que eu estou sentindo? O que eu estou precisando? Por que eu penso dessa forma? O que me trouxe até aqui? Só que principalmente sentimentos e necessidades. Tudo o resto é uma coisa um pouco mais teórica e tal. Mas, principalmente, a gente precisa saber quais são os próprios sentimentos e quais são as necessidades que disparam esses sentimentos. E isso, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma conexão maior com a gente mesmo para conseguir fazer a CNV. Isso significa que, assim, eu preciso me conhecer, eu preciso me escutar, eu preciso me sentir para que eu traga verdade na minha fala. Conexão e autenticidade. Então, eu preciso estar conectado comigo mesmo para que eu traga verdade na minha fala. E essa conexão, ela também se estende ao nosso ouvinte, à pessoa que está nos ouvindo ou à pessoa que nós estamos ouvindo, a outra pessoa ali na conversa. E é muito necessário que a gente entenda que a outra pessoa também tem necessidades e também tem sentimentos. E os sentimentos são disparados através de necessidades. Vamos explicar melhor sobre isso lá na frente. Mas, basicamente, se alguém grita com você, é porque alguma necessidade dela foi disparada ou não foi atendida, não foi respeitada ou ela está pedindo que seja alguma coisa assim. E por trás disso, da gente conseguir olhar o outro ser humano como um ser dotado de sentimentos e necessidades, a gente percebe que a fala desse ser humano, ela vai ter alguns elementos ali por trás, que é os sentimentos e necessidades. Mesmo quando alguém não os expressa, alguém fala, ah, você é um filho da... não está expressando um sentimento e uma necessidade. Mas a gente, quando treina bastante, aprende bastante os conceitos da CNV, a gente consegue perceber qual é a mensagem por trás desse discurso. Por trás desse discurso, tem um por favor, tem uma necessidade, tem um pedido. a gente começa a ir além do que a pessoa está falando. E isso a gente chama de empatia, de conseguir escutar verdadeiramente a outra pessoa, de perceber verdadeiramente a outra pessoa. Isso é extremamente importante. E autenticidade, verdade, trazer verdade. Às vezes, quando eu falo, ah, vamos estudar CNV, vamos estudar comunicação não violenta, as pessoas pensam, ah, isso daí é a gente não dizer o que a gente precisa dizer para que todo mundo fique bem, para que não haja nenhuma violência, não haja nenhuma discussão. Não é nem perto disso. Discussões são aceitáveis dentro da CNV, que se aplicando a CNV, a gente transforma a discussão em conexão. Então, vamos falar sobre isso também lá na frente. Mas, principalmente, a CNV não admite, não que não admita, né? Eu só estou exagerando aqui. Mas a CNV, ela propõe que a gente seja autêntico, que a gente não fique escondendo o que a gente está sentindo, escondendo o que a gente pensa, escondendo o que a gente quer. E é isso que a gente faz muitas vezes, por medo de não ser aceito, por medo de ser julgado, ou por medo de alguém pensar algo ruim da gente. A gente costuma não falar o que a gente realmente precisa falar, o que a gente realmente quer, o que a gente realmente precisa para outra pessoa. Tem muito daquela coisa, né? A pessoa pergunta se você está bem, você só responde que está bem. Está todo mundo bem. Dificilmente você pergunta para alguém que está tudo bem, e a pessoa fala o que está sentindo de verdade. Geralmente, a gente só fala o que está bem. E para além disso, acontece também de a gente dar indiretas para as pessoas, de tipo, ah, está frio aqui, né? Só que na verdade você quer pedir para a pessoa fechar a janela, ou aumentar o ar-condicionado. Só que em vez de você dizer o que você realmente quer, você fazer um pedido, você dá uma indireta. Isso não é CNV, isso não é autenticidade. E principalmente a gente mentir sobre os nossos sentimentos, tipo, alguém faz uma coisa e deixa a gente com raiva. E aí a gente não fala que está com raiva para não magoar a pessoa ou para não assustar a pessoa. Às vezes a gente não assume que tem ciúmes para os nossos parceiros e parceiras para que a pessoa não pense nada ruim da gente. E a CNV é totalmente o contrário disso, né? Ela propõe que a gente fale, fale de verdade o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e principalmente o que a gente precisa para tornar a vida mais maravilhosa. E aí é bom lembrar que a CNV, ela não... Eu vou pegar a caneta aqui também. A CNV não é sobre a gente conseguir o que a gente quer. A CNV é sobre a gente ter mais conexão e mais autenticidade e mais verdade nas relações. Por que eu falo isso? Porque, assim, ajuda muito, né? A gente poder falar o que a gente sente e falar o que a gente precisa. Ajuda muito a gente conseguir aquilo que a gente quer. Porque a gente vai estar explicando o porquê das coisas, né? Ah, estou triste porque tal coisa aconteceu. E aí fazendo o pedido claro, você pode fazer tal coisa. Em situações como essa, você pode falar tal coisa, pode agir de tal forma. E isso ajuda muito a gente conseguir o que a gente quer. Mas a CNV não é uma... Não é para isso. Por que eu estou falando isso de novo? Por a CNV ter essa eficiência, alguém pode pensar que vai usar a CNV para manipular as pessoas, conquistar as meninas, conquistar os boys. E não é para isso, né? A CNV também tem um princípio de o outro só faz o que ele quiser. Eu só faço o que eu quero e o outro só faz o que ele quiser. Vamos entender essa problemática um pouquinho melhor depois, tá? Mas a CNV não é uma ferramenta de manipulação das pessoas, de manipulação de... Não é. Ela é para conexão e autenticidade. Deixa eu marcar aqui. E, bom, com a CNV, é uma coisa que também surge, que comunicação não violenta é coisa para a gente boba. Tipo, ah, você é bobo, às vezes a gente precisa se impor, às vezes a gente precisa ser violento. E isso é normal. A CNV, ela não é para a gente ser bobo. A CNV não é para a gente ser bobo. Porque ela exige conexão e autenticidade. Então, é justamente o contrário. É para a gente ser verdadeiro. A gente falar, aprender a falar não. A gente aprender a colocar os nossos limites, aprender a dizer o que a gente quer. Também aprender a ouvir o que o outro quer. A entender os pedidos reais, entender as necessidades do outro. O que não quer dizer que a gente vai fazer todas as necessidades do outro. Não é porque o outro pediu algo que a gente vai precisar fazer. E a CNV, ela ensina isso, né? Ela ensina a gente a impor os nossos limites. E ela ensina que a gente não precisa fazer tudo o que o outro quer. E, apesar de tudo isso, ela ensina como a gente levar esses conflitos para que a gente tenha maior conexão. Então, às vezes, alguém quer alguma coisa de mim. A pessoa fala, ah, eu quero comprar cocumelo durante a semana. E aí, eu quero ir até aí comprar. Só que eu não quero. Eu, o Rodrigo, não quero vender. Como a gente conversa a partir desse conflito para que a gente saia no final dessa conversa se conectando mais, se entendendo mais, se amando mais, mantendo ali as relações de afeto. A CNV é para isso. Porque, geralmente, o que acontece é o contrário. A gente tem um conflito. E é, talvez, até pior que o contrário. A gente tem, quando a gente percebe em um conflito, a gente finge que não está acontecendo. A gente vai aguentando, 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 aguentando o máximo que consegue, até que chegue a um ponto que explode. E aí, é briga, é discussão. Às vezes, tapa na cara. Às vezes, violência, morte. Morte no trânsito. Morte no trânsito, várias guerras. Tudo vem daí. De uma dificuldade de lidar com esses conflitos. A CNV, ela ensina a gente a trazer quando a coisa está viva. Quando ela surge dentro de nós. Então, sentir um desconforto. Sentir uma emoção que precisa ser cuidada. Uma necessidade minha que não está sendo atendida. Trazer para a conversa. Para a gente descobrir como atendê-la. E não é porque alguém trouxe uma necessidade nossa, que a gente precisa necessariamente atendê-la. A gente precisa saber se a gente consegue atender, se é gostoso, se é confortável para a gente fazer, se a gente quer. E se não for, a gente pode dizer não. Uma pessoa boba, ela não vai dizer não. Todo mundo que chega, ela diz sim, e sim, sim, sim. Uma pessoa que sabe dos seus limites, e sabe colocá-los, não vai aceitar qualquer coisa. O que mais? E sobre a violência em si, o que a CNV traz? Algumas vezes eu falo sobre a CNV, as pessoas falam, ah, mas não dá para acabar com a violência, o mundo é muito violento, não dá para a gente ser só a CNV. E eu concordo com isso. E o próprio criador também concorda. A CNV não é uma ideia da gente virar tudo Buda, do dia para a noite. Ela é um processo que vai nos auxiliando para diminuir a violência no mundo. Se todo mundo soubesse falar CNV, talvez todo mundo, assim, todo mundo falasse em CNV e conseguisse manter uma conversação não violenta, talvez assim não haveriam violências no planeta. Mas a realidade, ela é complexa, a humanidade é complexa, é diversa, tem vários tipos de pessoas, e da mesma forma que a gente produz Buda, Siddhartha Gautama, Jesus e coisas do tipo, a gente também produz ditadores e coisas do tipo, genocidas e por aí vai. Então, a humanidade é muito diversa e sempre vai haver, olhando daqui para trás, sempre houve violência e há violência, não sabemos se algum dia a gente vai conseguir extinguir. Mas a CNV, ela não extingui logo de cara. E por vezes, a gente precisa usar de violência. Sei lá, a gente está sendo assaltado, a gente está com risco de vida, ou não tem outro recurso que funcione ali, a gente está em uma situação de abuso, ou alguma coisa que exija de violência. E não é mal que a gente use violência quando precisa usar a violência. Então, você está ali numa situação de abuso, sua vida está em risco, não sei, alguma questão que realmente outro recurso não funcionaria, tudo bem usar de violência. O que não está tudo bem, o que a CNV tenta corrigir, é todas as outras vezes. Então, se acordou com mau humor, e sei lá, seu gato subiu em cima da cama, não precisa de violência. Às vezes, a gente usa violência quando não precisa. De repente, a gente está em casa e vê uma toalha em cima da cama, ou sei lá, um copo fora de lugar, e aí começa a discussão, a discussão escala, e sei lá, fim do relacionamento por causa de uma toalha, de um copo. Não precisa. Então, há muitos momentos da vida que a gente usa a violência de forma desnecessária. E são esses momentos que a CNV tenta corrigir. são essas violências que elas tentam corrigir. As violências que são passíveis de correção, de solução. As outras violências, você está no contexto de guerra, você vai aplicar a CNV, dá para aplicar. Mas alguns contextos, dentro desses contextos de guerra, se ela está lutando com alguém, se está sendo assaltado, estão invadindo a sua casa, de repente, não é o momento de dialogar. no livro da CNV, a gente tem exemplos de pessoas que estavam em risco de vida e que foram salvas graças à aplicação da CNV. Mas, às vezes, outros recursos, e a violência é um desses recursos, são necessários. O que a gente tenta extinguir é a violência que é desnecessária, essa violência que a gente comete no dia a dia, que é a violência que mais acontece. que a gente violenta os nossos pais, a gente violenta os nossos parceiros e parceiras, a gente violenta amigos, e muitas vezes, a maioria das vezes, é sem querer, sem perceber. E aí, a gente vai desgastando as nossas relações, a gente vai sentindo a vida cada vez mais cinza, mais escura, e as pessoas cada vez mais distantes. A CNV tem o objetivo de corrigir isso, que a gente consiga sentir mais amor, mais compaixão, mais conexão, e consiga enxergar a vida de uma forma mais colorida, mais bonita e mais cheia de amor. Então, é isso. Nos próximos programas, nos próximos vídeos, vamos falar, vamos nos aprofundar cada vez mais na CNV para tentar trazer um pouquinho de luz para essa linguagem tão maravilhosa, ferramenta tão incrível. E, quem sabe, dar um pontapé para que vocês estudem mais. o estudo da CNV é muito amplo, é simples, mas também é muito amplo, e aí tem muito conteúdo tanto no canal aqui do CMA, quanto no YouTube como um todo. Tomara que essa série ajude a trazer mais clareza e também dê esse pontapé para que as pessoas estudem e pratiquem cada vez mais a CNV. É isso. Não esqueçam de dar a sua curtida, comentar no vídeo, e tamo junto.